De que vale o que tens Se não tens valor Tua fama anuncia Quem és O teu ouro só traz Um brilho fugaz Brilha menos Que tua altivez Teu orgulho de ser Quem tu pensas ser Não te mostra o nada Que és Falas tanto de Deus Sabes tanto de Deus Mas com a alma Vazia de fé Cala-te Lembra-te Que teus dias contados Estão Não te iludas Pensando Que ninguém te notou Com cinismo Falando De Deus Sem saberes Quadrinhas A própria perdição Tens agora O aviso Final Sem ter Deus Sem ter Deus Nada és Crendo em Deus Nada és Mas se crês Mas se crês E tens fé A joelha te clama A Teu Cala-te Cala-te Que teus dias Que teus dias Contados Estão Não te iludas Pensando Que ninguém Que ninguém te notou Com cinismo Falando De Deus Sem saberes Quadrinhas A própria perdição Tens agora O aviso Final A Amiga O aviso Toda Que teusиваем Do Que teus